Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal House2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar suas contas de e-mail profissional no seu celular Android na hospedagem da MediaTemple. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra gente fazer essa configuração é relativamente simples. A primeira coisa que você precisa fazer é estar com o seu celular na mão e aqui nós vamos ter que achar o aplicativo do Gmail que já vem nativo em todos os celulares que usam o sistema operacional Android. Então, no meu caso aqui tem uma pasta chamada Google com o aplicativo Gmail em cima. Porém, pode estar em outro lugar dependendo de como você configurou seu celular. Então, basta achar o aplicativo do Gmail. Então, clicar no aplicativo pra entrar. Após fazer isso, então o Gmail vai abrir a conta que você está utilizando e pra gente adicionar uma nova conta que foi criada na nossa hospedagem nós vamos acessar o ícone do nosso perfil no canto direito superior. Vamos clicar em cima. Aqui ele vai mostrar todas as contas que você tem adicionadas no seu Gmail e pra gente adicionar uma nova conta que a gente utiliza dentro da nossa hospedagem nós vamos clicar no botão Adicionar Outra Conta. Após fazer isso, vamos estar na página de Configurar e-mail e aqui ele vai ter diversas opções, como Google, Outlook, Yahoo. Porém, no nosso caso, nós vamos clicar na última opção, escrito Outra. Então, basta clicar. Após fazer isso, agora ele pede Adicione o seu endereço de e-mail. E aqui nós vamos estar colocando a nossa conta de e-mail que a gente criou lá dentro da nossa hospedagem. Então, basta você digitar. No meu caso, a minha conta é No seu lado, você vai colocar a sua conta de e-mail. E após fazer isso, embaixo, no canto esquerdo, vai ter a opção Configuração Manual. Então, basta a gente clicar aqui. E com isso, ele vai perguntar que tipo de conta é essa? Tem a opção de Pop Trades e de Map. O processo é basicamente o mesmo para os dois. Então, nós vamos escolher a opção e-map, que é o que eu recomendo você utilizar no seu celular. Então, vamos escolher a opção e-map. E em seguida, ele vai pedir a senha do nosso e-mail. Então, eu vou mostrar aqui a senha. E basta você digitar a senha conforme você configurou dentro da sua hospedagem. No meu caso, a minha senha aqui é apenas de exemplo. Então, ADM2019, arroba. E em seguida, vamos clicar em Próxima. Com isso, agora ele pede configurações do servidor de entrada. Então, aqui a gente vai configurar o servidor e-map da nossa hospedagem. No caso aqui, no nome de usuário e a senha, nós vamos deixar o padrão. O nome de usuário é a nossa conta de e-mail. E a senha vai ser a senha do nosso e-mail. Então, agora no servidor de e-mail, nós vamos estar colocando o e-map da nossa hospedagem. Por padrão, o servidor e-mail já vem com o nome do nosso domínio. Então, a única coisa que a gente vai fazer é vir no começo do domínio e digitar a palavra e-mail. Então, aqui nós vamos arrastar até o começo e digitar simplesmente e-mail. Então, vai ficar e-mail. O nome do seu domínio. No meu caso, aqui ficou e-mail.meusite.info. Então, basta botar o e-mail no começo do seu domínio. E por fim, após fazer isso, basta clicar no botão Próxima. Então, já na página seguinte, após a gente configurar o servidor de entrada, agora a gente vai configurar o servidor de saída. Então, a primeira coisa na opção Exigir Login. No começo, a gente deixa ativo. O nome de usuário e senha vai ser exatamente o mesmo. O nome de usuário é o nosso e-mail. E a senha vai ser a senha do nosso e-mail que a gente configurou anteriormente. Então, agora no campo de servidor SMTP, nós vamos colocar o SMTP da nossa hospedagem. Então, para isso, você vê que no campo, novamente, ele já está como meusite.info. Então, o nome do seu domínio. E aqui, como a gente fez anteriormente, a gente simplesmente vai selecionar o domínio no começo e está exatamente igual o mail. Então, vai ficar exatamente como a gente fez anteriormente. Vai ficar mail.seudomínio. No meu caso, mail.meusite.info Então, após você colocar o SMTP da sua hospedagem, que é mail.seudomínio, basta você clicar no botão próximo. Então, após fazer isso, ele vai dar opções da conta, que é aqui algumas configurações que a gente pode realizar. A frequência da sincronização. Então, cada tempo que o seu celular vai demorar para sincronizar a sua conta com os seus e-mails da hospedagem. No caso, por padrão, vem a cada 15 minutos. Porém, a gente pode alterar para nunca. Então, aqui, você vai ter que sincronizar manualmente a cada 15 minutos, a cada 30 minutos ou de hora em hora. Eu vou deixar a cada 15 minutos que vem o padrão. E aqui, você pode escolher a opção de receber notificação quando o e-mail chegar. Então, caso você não queira receber notificação, basta você desativar. Sincronizar o e-mail para essa conta, a gente vai deixar ativado. E tem a opção de fazer o download dos anexos automaticamente quando conectar o Wi-Fi. Se você não quiser que os anexos sejam feitos download automaticamente, mas sim quando você clicar, você seleciona. Porém, eu vou deixar os três selecionados como já vem o padrão. Então, em seguida, basta clicar no botão Próxima. Então, em seguida, nós vamos ter a sua conta está configurada e o e-mail está a caminho. Então, agora, a gente simplesmente vai configurar o nome da conta e o nosso nome. Aqui, o nome da conta é opcional. Então, você pode deixar o seu e-mail. Não precisa alterar em nada. E na opção Seu Nome, aqui, você vai alterar para o nome que desejar. Então, no meu caso, já vem o Fernando. Então, eu vou deixar o Fernando. Porém, você pode colocar seu nome, algum outro nick, colocar o nome da sua empresa, como você preferir. E vai ser esse nome que vai ser exibido quando você enviar o e-mail para alguém. Então, após fazer isso, por fim, basta clicar no botão Próxima. Então, prontinho. Após fazer isso, agora você já fez a configuração do e-mail da hospedagem. Então, ele redireciona novamente para o Gmail. Nós pudemos clicar novamente no botão do menu na direita superior do perfil. E agora, ele vai mostrar a nova conta que você criou. No caso, então, aqui do meu contato, arroba, meusite.info. Então, a gente pode clicar em cima para acessar essa conta do nosso celular. Então, automaticamente, ele vai fazer a sincronização de todos os e-mails que você tem lá na sua hospedagem. No caso, não tem muito e-mail. Então, ele fez rapidamente. Porém, caso você tenha muitos e-mails, ele vai demorar para fazer. Então, basta aguardar que todos os e-mails serão sincronizados corretamente. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como configurar as contas de e-mail da sua hospedagem no seu celular. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou, eu peço que deixe seu like aí no vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo. E tchau!